Olá, tudo bem? Hoje o Eurocomics, o canal do YouTube dedicado aos quadrinhos europeus, às BDs, vai trazer um episódio sobre o Isno Good. Olá, meu nome é Ricardo Manhães, eu sou desenhista, cartunista, atuando no mercado europeu e hoje eu estou aqui para falar sobre a influência do Isno Good. Olá a todos, eu descobri o desenho de Jean Tabari graças às aventuras da banda Cori e Jeannot.